Fala, Arki! Tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre clouds. Qual vale mais a pena pro teu negócio? Então, bora lá falar sobre isso. Arki, escolher uma cloud pro teu negócio é algo extremamente importante. E é legal você escolher bem, porque a migração de uma cloud pra outra acaba sendo algo extremamente complicado, Arki. Então, é bem legal você pensar com carinho logo no começo pra escolher direitinho. E aí o que é importante? Escolher uma cloud grande. Por que tem que escolher uma cloud grande? Porque a cloud grande dificilmente vai ter algum tipo de problema de instabilidade, dificilmente vai ter algum tipo de problema de evolução tecnológica, etc. Tem muitos pontos que você precisa realmente considerar antes de você escolher o seu host. Sem contar que o preço dessas grandes clouds acabam sendo tão competitivos, que são bem mais baratos do que qualquer outra cloud aí de mercado. E quais são as grandes clouds que normalmente vêm na nossa cabeça? Amazon, Google, Azure ou IBM? Normalmente são essas quatro que direto vêm na nossa cabeça quando você fala de cloud, de serviço em nuvem. Eu particularmente coloco aí na lista mais uma que é a minha preferência. Eu pessoalmente, quando posso, eu escolho ela. Digital Ocean. Já ouviu falar? Por que eu escolho ela? Porque o preço dela é imbatível. É muito difícil uma cloud conseguir bater ela em relação a preço. E se não fosse só isso, o suporte deles é fantástico. Eles ajudam praticamente instantaneamente. Eu nunca tive um problema com o suporte deles. Tem uma vasta documentação na internet sobre tudo que eles colocam. E o que é melhor de tudo? É muito fácil de mexer ou configurar qualquer serviço ou componente em cloud que eles ofertam. Então, é uma cloud realmente muito interessante, muito performática. O grande ponto negativo deles é que eles não têm servidores no Brasil, como a Amazon tem, a Azure tem. Então, esse é o grande ponto fraco. Se você precisa de uma cloud que tenha data center aqui no Brasil, evidentemente as melhores escolhas aí são a Amazon, Azure, IBM, Google. E vale muito a pena você olhar para o tipo de serviço que você vai rodar lá dentro. Então, se você tem uma arquitetura mais mundo Microsoft, com certeza vai ser mais barato você trabalhar com servidores na Azure. Porque o licenciamento de Windows, de SQL Server e tudo mais vai ser mais barato. Agora, se você já tem uma parceria mais forte, por exemplo, com a Google, vale mais a pena você ir para o GPC. Muitas vezes você consegue até desconto nos serviços deles por ser um parceiro Google. E por fim, a gente tem a grande Amazon, que é a primeira escolha de todo mundo por ter uma abrangência, uma riqueza de recursos incrível. Eu acredito que a Amazon é de longe a que tem mais recursos, a que tem mais poder de fogo, mais poder computacional para expandir teu negócio caso você precise escalar. Então, a Amazon é com certeza a melhor escolha quando você precisa de muitos recursos, de recursos variáveis, em cloud, tá bom? Então, como eu falei, tudo vai depender muito do que você tem nas mãos. Se você tem mais sistemas com servidores Windows, que precisam de servidores Windows, vale muito a pena você ir para a Microsoft. De você entrar ali no portal dessas clouds, você consegue estimar o preço da sua infraestrutura pela calculadora que eles trazem, ok? E você vai ver que se você precisar de servidores Windows, a Azure acaba sendo a melhor escolha, a escolha é mais barata. Se você precisa de mais recursos, de muitos recursos diversificados e ter inúmeros tipos de opções para tentar melhorar o teu preço, tua escala, a Amazon é a melhor porque é a mais conhecida, é a mais famosa e é a que tem mais recursos. Agora, se o seu negócio é um orçamento, aí eu falo para você que a DigitalOcean é ótima. Não só pelo valor que eles cobram, mas sim pela simplicidade do serviço deles e pela quantidade de material que existe disponível na internet para isso. Bacana, Arky? E você? Que cloud que você recomenda? Que cloud que você gosta? Deixa aqui nos comentários para a gente. Bacana? Super abraço. Até a próxima.